Oi, chucos, como é que vocês estão? Acabei de acordar aqui, tomei café da manhã, como vocês viram, arrumei a cama E hoje a gente vai pra Cambridge, aqui na Inglaterra, na casa dos meus cunhados Eu não sei até que ponto você sabe o que a gente tá fazendo aqui, a gente mora em Londres agora Mas enfim, eu vou contar isso mais pra frente pra quem ainda não sabe, pra quem acabou não vendo lá no Instagram Eu vou gravar uns vlogs que podem parecer meio aleatórios, porque eu não tô explicando o que a gente tá fazendo aqui Mas uma hora eu vou sentar a bunda e fazer um vídeo contando tudo o que aconteceu, tá? Mas enquanto isso, fiquem com essa informação aí, que mais pra frente eu vou explicar, tá bom? Bom, enfim, a gente vai passar o fim de semana lá com eles, porque o nosso aquecedor de água aqui pifou na segunda-feira Então a gente não tá conseguindo tomar banho direito, a gente ontem teve que esquentar água no fogão E naquela chaleirinha de chá que eles têm aqui e encher a banheira E tomar banho assim, sabe? Então foi bem complicado E aí a gente vai passar o fim de semana com eles Pra matar a saudade também pra poder tomar banho Tranquilamente E eu espero que a gente consiga voltar logo no começo da semana, né? Que enfim, que eles consigam arrumar isso o quanto antes Mas vai ser muito bom passar esse tempo com eles E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do fim de semana, tá bom? Eu vou agora arrumar a nossa malinha pra gente levar lá Vou mostrar o que eu tô levando pra vocês Gente, sem nem como explicar Porque eu não consigo Por mais que a gente vai ficar, sei lá, um fim de semana Sei lá, gente, eu gosto de levar minhas coisas, entendeu? Tô tipo assim, maquiagem, eu tô levando umas quatro camisetas Duas calças, a que eu tô no corpo e outra Blusas Pior que a gente vai pegar tipo, o fim de semana mais frio De todos os tempos Aí aqui roupa íntima, coloquei as coisas do geek junto com as minhas Ali tá as toalhas, ali as coisas de banheiro que a gente precisa acrescentar ali Quando eu chegar lá, talvez eu mostre mais em detalhes, tá? Que agora eu tô sem tempo, na verdade A gente tá meio atrasado Pra pegar o trem pra Cambridge Então... Mas é uma malinha de... De mão, tá vendo? É uma malinha pequenininha E mais aquela ali pra levar as toalhas e tal E aí eu vou com o sapato, uma bota no pé E só com ela mesmo, porque não vai caber mais nada E só que as blusas que eu vou levar vai tudo no meu corpo já Aproveitar que tá frio lá fora Já vou com tudo que eu vou usar lá também Partiu Só preciso botar a bota Chegamos em Cambridge E aí né, que a gente ia parar na última estação que tem de Cambridge Porque são duas E o cara do trem simplesmente falou Não vamos mais parar na última estação Vocês param aqui e se viram, entendeu? E agora a gente vai... Não sei o que a gente vai fazer Acho que a gente vai de ônibus mesmo até lá E é isso Cheguemos Pra quem não sabe, quem não viu no Insta A gente morou em Cambridge por um tempo com meus cunhados Quanto tempo, amor? Foi Quanto tempo a gente ficou aqui com eles? Passamos dois meses aqui Dois meses aqui Foi muito gostoso Tá muito legal voltar Dar um rolezinho por aqui Rolando com a minha gordura Oi, tchucos Já é de noite aqui São Dez e dezesseis Agora a gente tá Três horas na frente do Brasil Antes eram quatro horas Mas agora a gente saiu do horário de verão Então Tamo mais pertinho de vocês Aí do horário de Brasília, né? Tô aqui na cama resolvendo algumas coisas No computador mesmo Já jantamos, conversamos e tal Agora Tá batendo um soninho Tô escovendo o dente Tirei a lente Eu esqueci de trazer pijama Ai Enfim Tudo bem Talvez Eu vou usar o que eu tenho aqui Mas qualquer coisa também Eu compro algum pijaminha amanhã Enfim E amanhã a gente tem planos de sair passear De manhã E talvez a gente vá em algum museu Alguma coisa assim Mas Seja lá o que a gente fizer Eu também vou filmar aqui pra vocês E Trazer num Outro vlog, tá bom? Esse aqui tá encerrado hoje Tô bem orgulhosa De ter conseguido concluir Esse primeiro vlog Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem Desse tipo de conteúdo Curte, comenta Compartilha Que isso me ajuda muito E me anima A continuar produzindo Esse tipo de conteúdo Saber que vocês gostam Tá? Então é isso A gente se vê amanhã Muito obrigada por assistir Um beijo E até o próximo vídeo